Aí ó, antes de manhã o que tem que fazer ali ó? Dá uma conferidinha no óleo Dá uma olhadinha na água do radiador Quantos anos de estrada já, senhor? Quantos anos de estrada já? 48 48 anos de estrada Esse caminhão do senhor é? É Esse aí que sustenta, que leva o povo pra casa Tá bom O senhor é da onde? Da Paraíba Lá da Paraíba E a família tem que ir em casa? Ah Tem um pulo até aí mais Tá na estrada também? Tem uma viagem mais Não pode descarregar isso aí Não pode parar só por nada não Ah é? Como é que tá as fretes aí hoje em dia? Ruim demais Tá ruim isso Tão judiando demais É Tão judiando demais, né? Tá sabendo nada, só dá pro óleo, né? Só dá pro óleo Frete bom Só a empresa grande pega, né? É, não repassa pra gente Não repassa pra gente Você chega numa empresa aí com um caminhão desse aqui O cara vai dar o que pra você? Só ferro, sucata A cereja do bolo só as empresas grandes comem, né? Tá sucata, não carrega não Nem couro, velho É, couro também não carrega? É ruim, hein? Acaba com tudo Por que que o couro acaba com o caminhão? Pra do sal, né? Do sal, é? É E aí tem muito frete de couro aí pra cima Que ele deve ser uma carniça também Que Deus liga É demais que ele já Quando chegar no lugar do povo manda Já é tirando aquilo da minha porta Ninguém deixa parar em lugar nenhum Ave Maria Mas tá bom A caminhãozinha dá pra viver Dá pra sobreviver por enquanto Aí vai falar pro senhor Por que que o senhor não laga isso aí E vai fazer outra coisa? Porque o sol tem coisa que tem pra fazer Já nessa idade, já Só que é tarde Agora é tarde Tinha que ter pensado antes É, quando era maior Agora é depois de velho Ó, a sacanagem tá fazendo Tá levando menino junto Mal caminho Moleque doidinho pra trabalho de caminhão Aí tá estudando, né? Não deixa ele cair nessa besteira, não Não, mas não Não vai Mas hoje tá diferente Hoje tá melhorando, senhor Melhorando o quê? Tá piorando Ainda mais nessas estradas aqui Que tá acabando com a vida de nós Tá bom, parceiro Obrigado, professor Um bom trabalho Só pra essa aí que tem um caminhão velho Hoje tá com força A gente vai lá alguma coisa, né? Caminhão novo aí pra petróleo Tá com o meu pão andar, né? Aí sim Mas hoje, pô, todo ano O senhor diz, tá difícil mesmo Não tem condição quase Não tem nada O problema é o dia de dia O dia é o pneu O pneu você compra roda dois anos, três anos E hoje em dia é todo dia Todo dia, né? Pedagem O carro é o dia todo dia Num carro vai deixar o rodo de manhã Quando é de noite Pega quatro, sete, quinhentos Pega o óleo A ver, Marinho É todo dia, né? Olha os pedágios ainda Quando pega pedágios Onde o senhor roda não tem, né? Senão daí passava fome na estrada Tá bom Obrigado, meu querido